Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Seasa de Belém realiza amanhã primeiro varejão especial da Semana Santa. Árvores amenizam o calor de cidades como Belém. Frisagens de pneus é prática, ilegal e perigosa. Projeto de leitura estimulada faz a diferença na educação infantil. E o grupo teatral do bairro da Terra Firme se prepara para encenar a paixão de Cristo. Hoje é sexta-feira, 11 de abril e o Nazaré Notícias já está no ar. O Nazaré Notícias de hoje começa falando de arborização e da temperatura em Belém. Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal Rural da Amazônia mostra que uma das estratégias mais eficientes para controlar a temperatura é a arborização. Nesta reportagem vamos saber da importância das árvores para uma metrópole como Belém. Os reflexos da quantidade de vegetais existentes em Belém são sentidos no clima e impactam sobre a vida da população. O pesquisador Sérgio Brazão, da Universidade Federal Rural da Amazônia, estuda a arborização da capital paraense. A arborização é o mecanismo mais eficiente que há em locais quentes de controlar a temperatura. Não existe um outro método tão eficaz e que traga tantos benefícios da população. Belém, inclusive, ela possui uma característica especial que é a convivência na arborização urbana de árvores que possuem frutas. Sérgio dedicou 10 anos de pesquisa percorrendo todas as ruas de Belém para mapear os tipos de vegetais existentes na capital. O estudo completo só será divulgado ano que vem. Belém é conhecida como a Cidade das Mangueiras. Mas acredite, de acordo com o estudo do pesquisador Sérgio Brazão, essas árvores não são as mais presentes em nossa cidade. As mangueiras ficam em quarto lugar, atrás dos oitis, dos ficos e das castanholas. Na Avenida Doutor Freitas, o canteiro é repleto de oitis. A árvore possui uma raiz profunda, por isso não quebra as calçadas, é mais resistente a pragas e adquire o mesmo porte de uma mangueira. O estudo do professor propõe melhorias na arborização de Belém e alerta para os problemas. Eu acredito que o maior problema que existe na arborização de Belém é a convivência não pacífica da arborização com a fiação elétrica. Essa convivência tem feito com que a árvore perca espaço e perca qualidade para garantir a sua sobrevivência. Com isso, ela tem sido submetida a uma poda inadequada, que em alguns casos deixa a árvore desequilibrada, em outros casos deixa a árvore enfraquecida, porque retirando grande parte de sua parte aérea, a planta deixa de produzir alimento para si própria e com isso perde vigor. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente divulgou que vai plantar mais de 4 mil mudas de várias espécies até 2016 em Belém. 1.600 delas devem ser replantadas até maio deste ano. Uma pesquisa do Diese apontou que a carne bovina ficou 8% mais cara nos últimos 12 meses na Grande Belém. O quilo da carne bovina de primeira foi comercializado em março do ano passado em média R$ 13,86. Iniciou este ano custando em média R$ 14,26. No primeiro trimestre de 2014, o reajuste acumulado no preço da carne chega a quase 5% contra uma inflação de 2,10%. E ainda segundo o Diese, a cesta básica dos paraenses custou em média R$ 308,45 em março. E vamos falar de vendas em Belém. Amanhã, a Seasa do Pará realizará o primeiro varejão especial da Semana Santa a partir das 4 horas da manhã. Os produtos serão comercializados com preços mais baratos. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. É isso mesmo, Marcos. E eu estou aqui na Seasa e converso agora com o diretor técnico da central, Rosivaldo Batista, que está aqui ao meu lado. Diretor, obrigada por conversar conosco. Qual a importância da Seasa para a população? Bom, a central de abastecimento do estado do Pará, ela é um entreposto de comércio de produtos hortigrangeiros. É importante nós esclarecermos bem isso para a população. E ela comercializa produtos de atacado, ou seja, as hortaliças e as frutas que realmente chegam aqui e são comercializados a nível de atacado para as feiras, para os mercados, para o supermercado. Atendem o estado do Pará, região metropolitana, inclusive vai para o estado do Amapá. Então vejam como é um entreposto de extrema importância para a política de abastecimento do estado do Pará. Como é um entreposto, sem dúvida alguma, que comercializa produtos a nível de atacado, a diretoria da Seasa entende também que nós podemos trabalhar também uma política de varejo, ou seja, atender ou preferencialmente o consumidor. Aí que entra a história do varejão. Ou seja, nós entendemos que é importante atender o consumidor, porque esses atacadistas aqui poderão oferecer e podem oferecer produtos a preços realmente bastante atrativos. E como vai funcionar o varejão neste sábado, que nós chamamos de varejão especial. Então serão preços de atacado, serão preços de atacado acrescidos de uma margem de 30%. Vejam bem, o que significa isso? Que nós vamos ter uma economia em torno de até 50% em relação às feiras e supermercados. Então quem vier aqui, sem dúvida alguma, vai se beneficiar e vai com certeza caber no seu bolso. E aí o seguinte, o que a Seasa fez? Porque nós somos especialistas na comercialização de produtos hortigrangeiros. Entramos em contato com um atacadista daqui, que ele tem pescado, pescado para oferecer, que eles precisam complementar esse mix de produto. E aí nós acertamos com ele alguns produtos atrativos, como é o caso da sardinha. Essa sardinha vem de Santa Catarina, será vendida a R$ 5,00 o quilo. Temos também o bacalhau do Porto, que será vendido a R$ 39,00 o quilo. O bacalhau site, que será vendido a R$ 24,00 o quilo. E ainda assim, nós temos realmente produtos que vêm da Argentina, através desse ataque chamado a melusa, que pode ser sem cabeça e só filé, variando de R$ 6,00 a R$ 9,00 o quilo. O consumidor vai ter então uma variedade de produtos, uma variedade de serviços aí na Seasa, que a partir de que horas a população pode vir nesse sábado, dia 12 de abril? Esse varejão, realmente, eles começam a arrumar, na verdade, as suas barracas, seus pontos de venda, 4 horas da manhã, mas o pique mesmo de venda começa às 5 horas e vai até às 10 horas da manhã. Então, nós esperamos realmente atender a população da melhor forma possível, utilizando realmente os nossos equipamentos aqui. Esses ataques, eles são bons agentes de comércio e seleção para oferecer produtos de boa qualidade, a preço acessível para a população. Muito obrigada, diretor, por suas informações. Lembrando, então, que a população pode vir amanhã, dia 12 de abril, aqui na Seasa, a partir das 4 horas da manhã, para adquirir, então, o almoço da Semana Santa. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana. O tempo fica nublado e com pancadas de chuva e trovoadas em Paragominas, no sudeste paraense. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 28. Em Salinópolis, no nordeste paraense, o tempo também será nublado e com pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura mínima é de 25 graus e a máxima de 26. E em Sinop, no Mato Grosso, o tempo ficará nublado com chuvas passageiras. A temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 29. Recentemente, um acidente de trânsito na alça viária culminou com a morte do motorista. Os peritos detectaram que os pneus do veículo estavam frisados, uma prática utilizada para economizar na manutenção do carro. A repórter Larissa Cristina foi até uma oficina mecânica para entender melhor sobre a frisagem de pneus. Marcos, a nossa equipe veio até uma oficina mecânica para entender por que é tão perigoso a questão da frisagem dos pneus. Aqui comigo está o Demóstines Diniz. Ele é proprietário dessa oficina bem tradicional em Belém. Demóstines, vamos entender uma coisa. O que torna perigosa essa frisagem dos pneus? O problema é o seguinte. Um pneu é feito para durar, em média, 80 mil quilômetros. Quando chega a essa quilometragem, as ranhuras do pneu já foram todas consumidas. Quando a pessoa está fazendo a frisagem, o que acontece é que ela está usando a borracha que protege a estrutura do pneu. Muitas vezes aquela malha de aço que fica por baixo dessa borracha já está comprometida, o que pode ocasionar em acidentes graves. Em vários estados, a frisagem é proibida por lei. A gente precisa entender o que é essa frisagem. O pneu ficou careca e a gente vai fazer uma certa maquiagem? Com certeza. Se usa um aparelho, parece um aparelho de solda, que esquenta o pneu e forma as novas frisagens, as novas ranhuras do pneu. Mas o perigoso é que está se usando essa borracha, que é só feita para proteger a estrutura do pneu, que não é apropriada para o contato com o solo. Agora, isso geralmente acontece porque as pessoas buscam um preço mais barato, um pneu novo é muito caro? É. O problema é que é por causa do preço do pneu. Um pneu frisado sai de 10% a 20% o preço de um pneu novo. E as pessoas preferem ir pelo preço esquecendo da sua segurança. Agora, é preciso também a gente entender, demonstra isso, que há diferenças entre pneus frisados e pneus que são seminovos. Com certeza. Os pneus seminovos, eles ainda estão em condições de uso. Já o frisado não tem mais condições de uso. É muito perigoso. Eles se tornam mais perigosos quando as pessoas estão em estradas, em alta velocidade? Com certeza. Quando o carro exige muito mais dos pneus, é quando você está com determinada velocidade mais alta. Isso pode ocasionar o estouro de um pneu e um acidente muito grave. Muito obrigada, Demócio Nunes, pelas suas informações. E a gente ressalta, Marcos, que a própria Polícia Rodoviária Federal, muitas pessoas acreditam que os oficiais não conseguem identificar. Mas eles dizem, sim, que ao olhar para o pneu, rápido se nota se ele é frisado ou não. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. A Câmara aprovou um projeto de lei que estabelece normas de segurança e funcionamento para as casas noturnas de todo o país. O texto cria padrões de prevenção de incêndios e desastres em locais de realização de eventos artísticos e de aglomeração de pessoas. E determina regras para fiscalização. Ela também unifica, em âmbito nacional, a obrigatoriedade da realização da vistoria e a liberação de licença e alvará de funcionamento. Até agora, as regras eram em setores municipais. O texto ainda precisa de aprovação no Senado antes de ser sancionado. O projeto foi motivado pelo incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que provocou 242 mortes de jovens em janeiro de 2013. No início de 1999, um grupo de jovens da comunidade Santa Maria, no bairro da Terra Firme, em Belém, lançou a proposta a outros jovens de fazerem a encenação da Paixão de Cristo durante a Semana Santa. Hoje, após 16 anos, o grupo teatral se profissionalizou e é bastante conhecido pela comunidade. Formado por mais de 50 membros, mais uma vez, eles vão levar a Paixão de Cristo. Patrícia Nascimento conversa com o coordenador do Grupo Javé para saber mais da programação deste ano. Não é mesmo, Patrícia? É isso mesmo. Marcos, quem está conosco aqui na entrevista de hoje do Nazaré Notícias é o Raul Farias, que é coordenador do grupo que atua no bairro da Terra Firme, não é isso? Fala um pouco sobre como surgiu a história, né, já mais de uma década desse trabalho que vocês realizam. Conta um pouco como foi que começou tudo isso, Raul. Bem, no ano de 99, quando ainda surgiam os antigos grupos de jovens da comunidade, até então comunidade Santa Maria, depois de uma conversa entre os outros para não parar a movimentação dos jovens, nós decidimos, no período da Semana Santa, produzir a Paixão de Cristo, de uma forma até bem nua, bem crua, mas com a vontade de fazer a Paixão de Cristo. E verificamos que a ideia foi boa, foi aceitar, a comunidade aceitou a ideia, gostou do que nós apresentamos e a partir daí começamos a pensar em montar um grupo de teatro mesmo. Trouxemos elementos para esse grupo, convidamos a juventude até então para participar desse grupo e fomos solidificando ao longo do tempo. Tem aí 16 anos essa caminhada entre saídas de novos membros, entradas de novos membros, formação de atores nesse período todo. Agora, com todo esse tempo, muitas pessoas, como você disse, já passaram pelo grupo, já fizeram esse trabalho. Atualmente, vocês contam com quantas pessoas no grupo, nesse espetáculo da Paixão de Cristo? Em torno de 50, 55 pessoas, atores, mas a movimentação geral está chegando em torno de 70, 80 pessoas, porque tem a equipe técnica, tem... Hoje a gente conta com alguns elementos que chegam mais à questão do profissionalismo, como cenógrafo, sonoplatia, iluminação. E ao longo do tempo a gente tenta evoluir cada vez mais na questão teatral, não esquecendo a ênfase religiosa, até mesmo porque o grupo foi formado em uma comunidade que hoje é paróquia de Santa Maria, lá no bairro da Terra Firme. A comunidade, só para a gente lembrar, a comunidade de Santa Maria, né? Que era como uma comunidade da paróquia de São Domingos de Gusmão, atualmente é a paróquia de Santa Maria, né? E os grupos já realizam esse trabalho de uma forma mais autônoma, né? Hoje a Paixão de Cristo, desse ano, do Grupo Jave, vai ser a primeira paixão da paróquia Santa Maria. É até algo para ser comemorado, porque é a primeira paixão do grupo com a paróquia. Agora vocês realizam, além desse trabalho de atuar, de fazer o trabalho com o teatro, como você disse, tem o trabalho da sonoplastia, da montagem de cenários, e para realizar esse trabalho vocês utilizam também materiais reciclados, não é isso? Conta um pouco como é que funciona. É, em 2007, 2011, com a participação de um colaborador nosso, o Elber, que está se formando na questão de cenografia, ele trouxe essa proposta para a gente. Nós vimos a viabilidade positiva, tanto ecológica quanto no meio artístico mesmo, fizemos essa fusão de ideias, e a partir de hoje, na montagem de cenários, nós usamos papel, usamos papelões, madeiras de serraria que... São materiais recolhidos na comunidade. A comunidade, ela colabora com o que pode, mas 80% do cenário, 70% do nosso cenário, ele é composto realmente de material reciclado. E está sendo uma aceitação boa, pelo custo, que se torna hoje, para nós montarmos um espetáculo, o custo é muito alto. Vocês recebem apoio de alguma instituição? Não, nós, durante esses 16 anos, realmente, nós caminhamos com as nossas pernas. É difícil, é muito complicado, mas a vontade, a força nos leva a concluir o trabalho. E, realmente, a gente tem esse amor pelo teatro, esse amor pelo grupo. O figurino também dá muito trabalho para compor, não é, Ramiro? O figurino, nós temos figurinos que são reutilizados, readaptados, reconstruídos de anos anteriores. Alguns adolescentes que entram, qualquer entusiasmo, os pais já patrocinam aquele figurino do adolescente que está. Então, é um leque de, digamos assim, de benefícios que tem, não só teatral, que a gente consegue, através da apresentação, fazer união de jovens, fazer integração de, digamos, de pastorais. O grupo, ele é formado por 50, 50 pessoas, mas, digamos, 80% são de outras pastorais, que, nesse período da apresentação, eles fazem essa fusão, entendeu? Então, é um grupo sólido, é um grupo solidificado no período do tempo e a gente está na caminhada. Agora, nesse trabalho que é a Paixão de Cris, que envolve fé e arte, né, ao mesmo tempo, como é que vocês pensaram, como foi que vocês montaram, segue um roteiro, todos os anos é o mesmo roteiro, como é que vocês reescrevem, né, retraduzem isso a cada ano? A história, a história, realmente, ela é a mesma. Durante os anos, nós, a gente tenta colocar os temas da campanha da fraternidade em fusão, em anexo, em evidência. Então, esse ano, com o tema fraternidade e tráfico humano, né, a gente, estamos fazendo um paralelo em relação a isso, no próprio roteiro da Paixão de Cris, a gente colocou algo para representar e relembrar e refletir em relação ao tema da campanha. Tá certo. Agora, fala um pouco sobre a programação. Vocês vão se apresentar lá na comunidade mesmo, aliás, na paróquia, né? Sim, sim. Qual é a data, o horário para as pessoas participarem? A apresentação são em duas datas, dia 18 de abril, na sexta-feira, e no domingo de Páscoa, dia 20. O horário é às 19h30, em ambas as datas. E, realmente, é só lá na paróquia que a gente apresenta. O grupo, ele tende, ele foca a apresentação, realmente, na paróquia. Até mesmo porque aquela comunidade já conta com essa apresentação na programação da Semana Santa também. A apresentação é gratuita? Não, a apresentação, ela pede uma ajuda, né? É cobrado, realmente, o ingresso, o valor do ingresso está disponível nas redes sociais que a gente posta, em relação aos ingressos, tudo direitinho. Mas é quase que simbólico. Também a gente tem o trabalho social. Em alguma das apresentações anteriores, a gente solicita alimento, que, no final, a gente faz a sexta básica, em parceria com a pastora social da paróquia, a gente vê onde nós podemos ajudar com esse benefício. E a pastora social direciona a gente para quem realmente está precisando. Tá certo, Raul. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Nazaré Notícias. Parabéns pelo trabalho, sucesso nas apresentações. Fica, então, a dica aí para a comunidade do bairro da Terra Firme e outros bairros próximos que quiserem prestigiar esse espetáculo da Paixão de Cristo lá na paróquia de Santa Maria. Se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, você pode ligar para o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Raul. E agora vamos falar de violência. Um em cada dez homicídios registrados em 2012 aconteceu no Brasil, segundo o relatório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, De acordo com o Estudo Global sobre Homicídio 2013, que traz dados de 2012, o Brasil teve mais de 50 mil homicídios. Esse número representa um pouco mais de 11% de todos os 437 mil assassinatos cometidos no mundo. Ainda segundo a ONU, o Brasil mantém uma taxa estável de homicídios. E em 2012, esse número foi de 25,1%, homicídios por 100 mil habitantes. Ainda segundo a pesquisa, enquanto o número de homicídios tem caído no sul e sudeste, no norte e nordeste do país, eles cresceram. O relatório também revela que das 437 mil pessoas assassinadas, 80% eram homens e que 95% dos autores dos crimes também eram do sexo masculino. Pela pesquisa, Belém é considerada a 23ª cidade mais violenta do mundo e a 8ª em violência em todo o país. E você acompanha ainda nesta edição, projetos de leitura estimulada fazem a diferença na educação infantil. Retornamos com o Nazaré Notícias e agora falando de educação. Uma forma de preparar os alunos da rede pública de ensino para o vestibular e também garantir cestas básicas à comunidade carentes. Estes são os objetivos de um projeto que nasceu dentro da Universidade Federal do Pará por um grupo de amigos e hoje ganha mais voluntários. É o Aulão Solidário. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos, o primeiro Aulão Solidário de 2014 acontecerá na próxima semana, no dia 15 de abril. Para falar sobre esse aulão, está aqui ao meu lado o Carlos Henrique Souza Frois, que é acadêmico de Direito. Foi ele mais um grupo de amigos que, na verdade, decidiram organizar esse aulão que começou, na verdade, em 2012. Conta para a gente um pouco dessa história, Carlos. Aproveitamos o engajamento do nosso amigo Rodrigo Amorim e do gestão do Vitorino, que já são professores há muito tempo, e passamos, então, a convidar outros professores para, num dia específico de algum bimestre, realizarmos o Aulão Solidário. Foi, então, que lá no segundo semestre de 2012 nós realizamos o primeiro Aulão. E, neste evento, nós conseguimos arrecadar, em dois turnos, pela manhã e pela tarde, cerca de 200 quilos de alimentos, alimentos estes que foram doados para a comunidade carente, comunidades carentes da terra firme. E entregamos cestas básicas. Esse foi o nosso primeiro Aulão. E desde 2012 para cá, agora em 2014, passamos, assim, por algumas dificuldades, mas conseguimos também muitas contribuições. E o projeto continua, assim, caminhando firme e forte. E agora, no Aulão de 2014, faremos a primeira edição, que será no dia 15 de abril, a partir das duas horas, lá no auditório do Instituto de Ciências Jurídicas, que se encontra no campus profissional da Universidade Federal do Pará. Agora, essas aulas acontecem por bimestre? Quais são as disciplinas que são ministradas? Os professores são voluntários? Sim, as aulas, elas acontecem trimestralmente. Tanto é que, ano passado, nós realizamos quatro Aulões. Esse ano, também, pretendemos realizar mais quatro. Os professores, todos que participam do nosso evento, são professores voluntários. Neste Aulão Solidário, que acontecerá agora, teremos as aulas de Física, de Matemática e de Português. Nós abrimos as inscrições cerca de duas semanas atrás. E nessas duas semanas, nós conseguimos atingir o nosso alvo, que era de 340 inscrições. Mas, por uma questão, assim, de segurança, preferimos deixar aberto para que mais pessoas pudessem escrever. Então, as pré-inscrições já foram encerradas. Mas, nada impede que as pessoas que ainda se interessem de participar do Aulão Solidário, possam comparecer lá no dia. Sendo que, o nome dela, apesar de não estar aparecendo na lista lá, porque a lista de preferência vai ser dessas pessoas que já se inscreveram primeiramente, mas, caso alguma pessoa venha a faltar, ela vai poder estar lá contribuindo com a alimentação, mais a taxa, que é utilizada para que nós consigamos arcar com os custos, e também participar do Aulão, que vai ser um evento que vai ser engrandecedor para o conhecimento dela e ajudará muito a passar no vestibular. Nós estamos com uma perspectiva de que, já em junho, realizaremos o próximo Aulão, provavelmente lá pelo dia 18, dia 20 de junho. Mas, isso ainda é algo que ainda dá para ser acertado. Carlos, muito obrigada por suas informações. Parabéns pela iniciativa. Lembrando que, quem quiser acompanhar, pode acompanhar os Aulões pelo site da UFPA, que é www.ufpa.br. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Ontem, professores e técnicos administrativos da Universidade Federal do Pará, em Belém, fizeram uma paralisação. A ação cobra melhorias e pressiona o governo a negociar as reivindicações dos servidores públicos federais. Também existe a possibilidade de greve dos docentes das instituições federais de ensino. A mobilização faz parte do Dia Nacional de Paralisação dos Docentes do IFE. No próximo dia 24 deste mês, a Associação de Docentes da UFPA realizará uma nova Assembleia para tratar da greve. A decisão da Assembleia Geral será encaminhada à reunião do setor das IFE e que acontece nos dias 26 e 27 de abril. A leitura estimulada na escola e em casa. Essa é a proposta de projetos que fazem a diferença na vida de crianças da educação infantil. Uma oficina realizada ao longo desta semana buscou capacitar professores para a prática da leitura dinamizada. O trabalho não é apenas intelectual, é também físico. As professoras trabalham a voz e a expressão corporal, tudo para tornar a contação de histórias mais dinâmica e divertida. Parece uma aula de teatro, mas não é. Aqui é ministrada uma oficina de formação continuada para professores das unidades pedagógicas e de educação infantil do município de Belém. Nós estamos fazendo uma formação para técnicas de contação de história, que seria o leitura dinamizada. Porque dentro da secretaria, nas unidades pedagógicas, nas unidades de educação infantil, existe o baú das histórias. Não existe uma biblioteca, um formato biblioteca, então existe o baú das histórias. Então a gente está fazendo essa leitura dinamizada, que é para dinamizar a leitura do baú das histórias. Essas professoras trabalham com a educação infantil, com crianças que ainda estão aprendendo a ler. Aqui elas aprendem técnicas que não vão apenas estimular esse aprendizado, mas também tornar a leitura um hábito cada vez mais prazeroso. É muito importante, é muito relevante, porque vai incidir diretamente no incentivo à leitura para as crianças pequenininhas. Porque é de pequenininho que se aprende, né? Então você vai incentivando a leitura de uma maneira bem gostosa, através de uma dinamização da leitura super diferenciada, para que os alunos se sintam interessados pelo livro e que consigam, inclusive, incentivar os seus pais, que seria a comunidade. Essa formação dá base para projetos que já funcionam nas unidades. O baú das histórias e o Lendo em Família são iniciativas que buscam dinamizar a leitura e alcançar a comunidade. Na unidade pedagógica do Tapanã, os projetos trazem grandes benefícios. É importante a gente incentivar a leitura, porque é isso que eu digo, que quando a criança chega lá no vestibular, ela nunca teve acesso a certas leituras, mas se a escola começar a incentivar todo dia a leitura, com certeza essa criança vai ter uma boa redação, vai ter um bom desempenho na hora de uma conversa com qualquer assunto, né? O livro, ele traz muito isso, da criança poder conversar com qualquer assunto. Maria de Nazaré é professora na unidade pedagógica Santana do Aurá. Ela conta que na escola o projeto, mesmo que de forma tímida, já tem resultados positivos. São crianças carentes, são crianças que têm famílias, que são pais, pais que trabalham no aterro sanitário. Então, os livros, quando levados com a mochila para a casa deles, eles, nossa, eles ficam numa alegria tão grande de ter o contato com a leitura, mesmo aqueles que ainda não sabem ler. O Leitura Dinamizada, com certeza, vai alcançar o seu objetivo, que é chegar à escola, fazer com que o baú, e também o Lendo em Família, que é outro projeto que abarca a família, a comunidade, consiga chegar à finalidade maior, que é fazer de um Brasil, de uma Belém leitora e diferenciada. E vamos continuar falando sobre leitura. O escritor Alfredo Garcia Bragança já tem 30 livros publicados para o público infantil. E neste final de semana, o autor lança mais três novidades. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos, ao todo, são cinco livros. Três deles são lançamentos e dois são reedições, que trabalham a literatura com as crianças. E para falar sobre esses livros, eu estou aqui com o autor deles, Alfredo Garcia Bragança. Alfredo, obrigada por conversar conosco. Qual é o teor desses livros? Esses livros, os cinco livros que eu estou autografando neste sábado, na Fox e Livros, a partir das 17 horas, eles trabalham com o lúdico. Eles querem proporcionar para a criança um diálogo com o livro, tornando o livro um brinquedo, tanto quanto um boneco, tanto quanto uma bola, tanto quanto um brinquedo tecnológico mesmo. E esse diálogo é proporcionado através das ilustrações, do texto, que quer entrar no universo infantil, infantil, divinil, para proporcionar momentos de lazer, mas também de descobertas. Ao longo desses 28 anos da sua carreira como escritor, você já produziu 30 livros. A maioria deles é voltada para essa literatura infantil? Verdade. Até a gente se surpreende quando faz esse levantamento. São pelo menos 60%, 70% dessa produção voltada para o universo infantil de venil. E, na verdade, esse universo infantil de venil, esses leitores mirins, depois adolescentes, têm me proporcionado um retorno fantástico no sentido da leitura dos livros e até do próprio diálogo em salas de aula. Qual a importância desse trabalho para as crianças e para os jovens? Eu acho que a literatura tem que ser viva. O livro tem que ser algo vivo, que chegue à mão do leitor, dialogue com ele, proporcione para ele descobertas em que ele não deixe o livro como algo esquecido no canto, mas que sempre ele torne esse livro como um brinquedo gostoso de contato, gostoso de poder folheá-lo, lê-lo quantas vezes ele quiser. O lançamento acontece amanhã, todos estão convidados? Com certeza. Pais, mães, filhos, adolescentes, pré-adolescentes, vovôs, vovós, todos convidados. Sábado, na Fox Livro, a partir das 17 horas, logo depois da chuva da tarde de Belém, convido vocês para essa sessão de autógrafos. Muito obrigada por conversar conosco. Caroline Guimarães para o Nazará Notícias. A Associação Amor de Patas realiza durante quatro dias a terceira feira da instituição para arrecadar recursos de tratamento para animais resgatados nas ruas. O evento acontece até o dia 13 de abril, das 10 às 22 horas, em um shopping na Travessa Padre Eutíquio, em Belém. No estande, estão sendo vendidos materiais como camisas, canecas, adesivos, canetas e artigos para cachorros e gatos. A feira também arrecadará doações de rações, medicamentos e materiais de limpeza. A renda será revestida integralmente para o tratamento e auxílio dos animais que estão sob os cuidados da associação. Mais informações pelo e-mail Você acompanha a Agenda Cultural para este final de semana. Marcos Amostra percorrerá cinco capitais brasileiras. Em Belém, contará com a presença da diretora e roteirista do filme Bem-vindo à Alemanha. O longa conta a história de uma família turca que chega à Alemanha. A roteirista irá dividir as experiências das gravações com o público belémense. A palestra será em inglês, traduzida simultaneamente para o português. Essa mostra marca a abertura do encontro com o cinema alemão, que acontece neste final de semana no Sesc Boulevard. A palestra acontece a partir das 19h de hoje e é aberta ao público. Esta é apenas uma dica para o seu final de semana. Acompanhe mais opções na nossa Agenda Cultural. Fica em exposição até o dia 30 de abril na Estação das Docas a Mostra Fotográfica Foto Varal. A exposição faz parte do projeto Belém 16x16, Maratona Fotográfica Cidade de Belém, iniciado em 2011. A visitação pode ser feita das 10h da manhã até as 9h da noite. A entrada é franca. Nesta sexta-feira, às 8h da noite, o grupo de Carimbode e Coraci se apresenta na Praça da República. A apresentação é do projeto Batuque na Praça da Paz com Da República. E neste sábado, às 8h da noite, a boa música é no show Ana Clara Matos e Lucas Padilha no Sesc Boulevard. A entrada é franca. E como falamos ainda agora há pouco em teatro, uma notícia muito importante. Seis em cada dez brasileiros nunca assistiram a uma peça teatral. É o que diz um levantamento feito pelo Sesc e pela Fundação Perseu Abramo. O estudo ouviu cerca de 2.500 entrevistados em 25 estados e também revela que 89% das peças que responderam a pesquisas, aliás, das pessoas que responderam a pesquisa, nunca foram a um concerto de ópera ou música clássica. 75% nunca assistiram a um espetáculo de dança e 71% jamais visitou exposição de pintura e escultura em museus. Diante dos resultados, o Sesc vai promover uma série de seminários em todo o Brasil para discutir a oferta e a demanda de programação cultural no país. A pesquisa também revelou que há uma concentração de eventos em áreas nobres, enquanto as periferias são carentes. Hoje é sexta-feira e o nosso bate-papo será especial. Vamos falar de teatro. A companhia Nós Outros completa 12 anos e para comemorar estreia um espetáculo sobre Judas Iscariotes. A repórter Larissa Cristina conversou com um dos fundadores da companhia. Marcos, são 12 anos de estradas e no decorrer desse caminho a Nós Outros passou por muitas situações, muitas linguagens, muitas experimentações e vive até hoje. Dessa vez, Hudson mais criativa, inovadora, cheia de novidades. Fala um pouquinho para a gente, relembrar é viver, você que foi um dos fundadores da Nós Outros. Quando a gente comemora esses 12 anos de aniversário, como é que fica o coração? Fica muito feliz porque é muito complicado você se manter numa companhia de teatro em Belém durante tanto tempo. eu fico muito feliz de poder continuar trabalhando com teatro sabendo que muitos companheiros meus que estiveram na escola de teatro onde eu me formei não estão trabalhando com teatro por vários motivos então continuar fazendo isso é muito bom. Agora, a Nós Outros, há 12 anos atrás ela surgiu com que objetivo? Foi uma reunião um grupo de amigos que estudava teatro resolveu fundar a companhia? Foram duas pessoas, eu e Beli Paiva. Nós nos reunimos, tínhamos acabado de nos formar na escola de teatro e a gente queria trabalhar a gente queria fazer teatro e dissemos vamos fazer isso vamos nos juntar vamos procurar alguém que nos dirija e vamos trabalhar porque a gente quer fazer teatro. Agora, no decorrer dessa trajetória que fatos marcaram a história da companhia? A gente teve muitos momentos muito bons não só de premiações como a Comédia dos Erros que nós fizemos através da Funarte é o Irapuru que através de um selo também do governo do estado nós podemos inclusive apresentar e estrear no Teatro da Paz que é um palco dificílimo em Belém e foi um dos momentos interessantes porque foi a primeira vez que nós experimentamos atores e bonecos porque a nossa companhia não é uma companhia de formas animadas mas nós queríamos aprender isso e levamos para o espetáculo. Agora, estar há 12 anos na estrada principalmente no teatro em Belém que a gente sabe que é um ramo difícil é um desafio como é que você classifica um ator hoje tentando trabalhar nesse cenário de Belém do Pará? Um guerreiro a gente precisa ser realmente muito aguerrido e dizer não, eu quero fazer isso e estabelecer estratégias antes também um administrador a gente precisa ter os nossos poucos recursos gerir esses poucos recursos e fazer com que que eles se multipliquem a gente trabalha capitaliza e reutiliza esse dinheiro dentro da nossa própria atividade Agora Hudson para comemorar esse aniversário de 12 anos nada melhor do que a gente estar aqui conversando no palco do Teatro Gasômetro há nós outros que já esteve várias vezes presente aqui nesse palco mas a comemoração especial vai ser em homenagem à paixão de Cristo a gente está entrando em plena Semana Santa então vocês vão comemorar esse aniversário também neste clima É, nós montamos um texto meu que foi publicado em 2012 num livro que eu editei pela editora Giotte de São Paulo Quadros de Encantarias então nós temos o Alto de Judas Iscariotes uma peça que foi montada está sendo montada pela primeira vez o espetáculo estreando agora para comemorar esses 12 anos e nós vamos utilizar a Unipop que tem sido uma parceira nossa nesses dias para a apresentação desse espetáculo ali na Senador Lemos entre Dom Pedro I e Dom Romualdo de Seixas sempre às 20 horas nos dias 14, 15 e 16 de abril logo agora semana que vem Bom, fica o convite então a todos para participar dessa comemoração em aniversário aos 12 anos da Companhia de Teatro Nós Outros Muito obrigada Outros mais uma vez pela sua entrevista pela sua disponibilidade a gente deseja os nossos parabéns a Nós Outros e você que está acompanhando Nazaré Notícias e quiser rever os vídeos que foram exibidos aqui hoje pode acessar o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br para dar sugestões de entrevistas ou reportagens ligue para a gente através do 40 06 9211 O Nazaré Notícias de hoje ele fica por aqui a gente se encontra na próxima segunda-feira a todos um ótimo final de semana e aí e aí e aí Obrigado.